Acredito que as propostas de acréscimo e até de mudanças mesmo no Código Civil seriam de extrema importância, em especial com o acréscimo do artigo 1697-A e a mudança do artigo 1699. Aqui, vamos ler um pouco desses artigos para entendermos aonde essa mudança seria eficaz. No caso do artigo 1697-A, a redação ficaria da seguinte forma. Cabe aos filhos e a outros descendentes maiores e capazes, solidariamente, o dever familiar de ajudar, amparar, assistir e alimentar os genitores e outros ascendentes que na velhice ou enfermidade ficarem sem condições de prover o próprio sustento. Já no artigo 1699, as mudanças seriam nos parágrafos. O parágrafo primeiro traria a seguinte hipótese. Nas hipóteses de alimentos pleiteados por crianças e adolescentes, cessa a obrigação alimentar com a maioridade. Já no parágrafo segundo, ele traria a seguinte redação. Atingida a maioridade por pessoas aptas ao trabalho, o direito de pleitear alimentos será prorrogado por tempo razoável para que encerre a sua formação educacional, compreendida como aquela necessária à conclusão de curso de ensino superior, técnico ou profissionalizante. Com toda a nossa discussão, acredito que esses artigos e as mudanças no Código Civil trariam uma clareza maior para o nosso ordenamento jurídico e para questões que deveriam ser básicas na nossa sociedade. Não precisaríamos de tribunais superiores se posicionando para só assim decidirmos o futuro de determinadas famílias. Acredito que essa mudança traria enormes benefícios tanto às famílias quanto ao nosso ordenamento jurídico.